O resultado do levantamento rápido de índice de infestação do Aedes aegypti de mais de 5% coloca a cidade de Caratinga na lista dos municípios de alto risco de infestação. O número aumentou de 1,1% para mais de 5%. Este índice é considerado satisfatório quando fica abaixo de 1%. Situação de alerta quando está no intervalo entre 1% e 3,9%. Indica risco de surto quando é igual ou superior a 4%, que é o caso de Caratinga. Segundo o secretário de saúde, Wagner Barbalho, a prefeitura avalia o resultado com preocupação e pede atenção dos moradores da cidade com problema. O problema é que no final do ano nós tivemos grandes chuvas, fortes chuvas aqui na região e que a gente estava preparando um mutirão de limpeza junto com a Secretaria de Medio Ambiente e a Secretaria de Medio Ambiente e a Obras teve que sair para poder socorrer os distritos e fazer a limpeza da cidade, como um todo, porque as fortes chuvas acabaram acabando com toda a nossa estratégia de limpeza. Mas não há estratégia que a gente faça que sem a colaboração da população nós vamos conseguir atingir nosso objetivo. Nós mapeamos para começar a fazer o tratamento, o farmacê localizado. Então algumas ruas aí o pessoal vai começar a reclamar do cheiro e tal, mas são ações que nós vamos começar a fazer para que não tenhamos crise e que não tenhamos infestação por dengue, chikungunya e o zika vírus. Uma vez que a maior parte dos focos está dentro das casas, a participação da comunidade no combate ao Aedes aegypti, mosquito que pode transmitir dengue, zika, chikungunya e febre amarela, é importante tendo em vista a rápida proliferação do vetor. Limpeza de possíveis criadouros do mosquito, como vasos, pratos e frascos com plantas, reservatórios ao solo, ralos que acumulam água parada e lixo, é essencial. A parte hospitalar e de urgência e emergência funcionando e melhorando cada vez mais, fazendo o trabalho de formiguinha com os agentes de endemia diariamente, mas se a população não contribuir, não adianta o agente de endemia passar hoje no imóvel e eliminar os focos e amanhã, ele não vai voltar lá amanhã, que é uma sequência que eu tenho que fazer, são mais de 30 mil imóveis cadastrados, fora os não cadastrados. Então você tem que ver que fora os não cadastrados, há uma grande quantidade de imóveis, e aí a gente estipula que deve chegar a mais de 45 mil imóveis aqui em Caratinga. Então são muitos imóveis para os agentes, eles estão fazendo o papel deles, mas a população precisa contribuir. Wagner destacou que em casos de suspeita de alguma destas doenças, com sintomas como dor de cabeça, cansaço, dor muscular e nas articulações, enjôos, vômitos, manchas vermelhas na pele, as pessoas devem se dirigir à unidade de saúde mais próxima para receber orientações médicas. Se você foi em um distrito nosso, foi para um pasto lá, pegou carrapato, você sentiu sintoma, procura logo a nossa UPA, fala que você esteve lá no distrito, que você foi no pasto lá, que você montou a cavalo, que você tirou um ou dois carrapatos, que vai ser aplicado o protocolo imediatamente, e nós não vamos correr isso. Eu acho que é isso que nós precisamos. É esse apoio de cada um que vão ver essa entrevista, nos ajudar e disseminar essa cultura de que cada um é responsável pelo seu quintal, pelo recipiente que ele, pela garrafa PET que ele tem, e coloca dentro da sacolinha de lixo, coloca no lixo que a prefeitura vai passar e recolher e dar a destinação correta. A febre amarela também é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes. O governo de Minas Gerais confirmou nesta segunda-feira que dos 12 resultados positivos para a febre amarela confirmados no Estado, 11 deles resultaram em óbito entre 2017 e os primeiros dias de 2018. Em Caratinga, dados oficiais sobre o número de casos suspeitos e mesmo de registro da doença não foram divulgados. Mesmo assim, a imunização da população é fundamental. Eu acho que febre amarela, nós estamos descartados da possibilidade de acontecer, mas é uma possibilidade, já que o vírus está circulando em outras regiões do Estado. Algumas pessoas da imprensa me perguntaram sobre uma possibilidade de uma morte por febre amarela. Não foi por febre amarela, teve suspeita realmente de febre amarela. Inclusive, nós fizemos todas as ações, aplicamos todos os protocolos imediatamente. Diagnóstico definido, não foi febre amarela. Se não está à disposição, lá nas suas unidades de referência, por favor, vamos vacinar. Diferente do Estado de São Paulo, onde foi anunciada a vacinação fracionada contra a febre amarela, em Caratinga, o secretário de Saúde destacou que a imunização continuará sendo feita como antes, ou seja, com uma dose convencional. A população de Caratinga e região que vacinou com uma única dose, ele já é considerado imunizado. Ainda vamos trabalhar com o protocolo padrão, nós vacinamos mais de 90% da nossa população, não precisa. O que nós precisamos é que as pessoas não corram risco, que as pessoas vão para as unidades de saúde, vacinem. Se tem, ah, eu vou viajar para São Paulo, eu tenho dúvida que eu vacinei, então vacina. Eu vou viajar para Belo Horizonte, eu tenho dúvida que eu vacinei, então vacina. Então é melhor pecar por excesso por correr o risco desnecessário.